A temperatura deve cair em Goiás a partir de amanhã, ou seja, esse sobe e desce de temperatura, nosso organismo fica gritando por socorro, né Camila? Quem tem rinite sinusite, essa é pegar na fé, porque remédio nenhum resolve. Eu inclusive estou completando um ano de tosse. Nesse período do ano, só piora, né? Quem tem rinite crônica, sinusite crônica aí, é só Jesus para ajudar. Nesse momento, inclusive, quando eu soube que a temperatura ia virar, falei, vou colocar um casaquinho, gola alta, blusa, manga longa, mas eu errei a data, porque neste momento faz 31 graus aqui em Goiânia, um dia lindo e solarado, mas a previsão é de que esse tempo vai virar um pouquinho a partir de amanhã com a chegada de uma frente fria da região sul do Brasil. Essa frente fria vai provocar áreas de instabilidade, ou seja, chuvas em municípios principalmente da região sudoeste aqui de Goiás. Ah, Camila, mas não vai chover em Goiânia? Pode chover, há uma pequena probabilidade de chuva para quinta-feira, mas bem pouquinho e de forma pontual. Depois disso, que essa frente fria passar, a gente vai sofrer também a interferência de uma massa de ar polar vinda da mesma região aqui do país e vai cair mais as temperaturas. A gente vai sentir mais um friozinho, não do jeito que foi no ano passado, mas a gente vai sentir. Alguns municípios, por exemplo, como Jatai e Tumbiara, a mínima prevista para sexta, sábado e domingo, Luares, 6 graus. Aqui para Goiânia, mínima de 13 graus, mas continuando com essa grande amplitude térmica. Manhãs muito frias e tardes muito quente, o que prejudica bastante a nossa saúde. A gente tem uma entrevista aí com o André Amorim, que é o gerente do Centro de Meteorologia aqui de Goiás, que explica um pouco mais dessas alterações no clima. Vamos ouvir. Teremos aí, a partir de amanhã, terça-feira, devido ao avanço de uma frente fria pela região sudeste do Brasil, áreas de estabilidade ali pela região sudoeste. Não estamos esperando grandes volumes de chuva, mas essas áreas de estabilidade já começam a atuar. Já na quarta e quinta-feira, essas áreas de estabilidade já se espalham e poderemos ter, na parte centro-sul do estado de Goiás, chuva, especialmente na região sudoeste e sul do estado de Goiás. Estamos esperando aí volumes de 10 até 15 milímetros em algumas localidades. Não vai chover de maneira bem homogênea. São chuvas isoladas, em áreas isoladas. E após a passagem da frente fria, nós teremos, sim, o avanço de uma massa de ar polar. E essa massa de ar polar promete, sim, ser a mais intensa durante este ano. Então, já podemos preparar os agasalhos, os casacos, né? Porque na sexta-feira, ela já chega com uma determinada intensidade aqui no estado de Goiás e já traz temperaturas mais baixas. Então, teremos uma sexta, sábado e domingo, já chegando no próximo final de semana, com frio aqui no estado de Goiás. Pois é, Olores. E um detalhe também, que o Centro de Meteorologia faz um alerta com relação à baixa umidade relativa do ar. Ela está variando entre 22% e 75%. A gente já está no nível de alerta. Então, é importante que as pessoas que estão acompanhando a gente, né? Faça a ingestão de muita bebida, né? Se hidrate aí ao longo do dia e evite esse sol, assim, ó, apenas nesse horário, né? Principalmente por conta dessa grande amplitude térmica. De manhã, muito frio. À tarde, muito calor, porque é suscetível a doenças respiratórias, Olores. Camila, você falou que está tossindo há um ano. Eu já convivo, né? A minha vida inteira. Tudo termina com etioide. Eu acho que eu estou tendo, viu? Porque, assim, nessa época, eu sofro, viu? Eu sofro para dormir. Aí, a adenoide ataca. Aí, tem a sinusite. Aí, tem tudo. Mas, a gente vai se livrando, aí, conforme pode, né? Eu chamo os médicos, de vez em quando, de madrugada, de noite, né? Coitado dos médicos que fazem amizade com Olores, viu? Sofrem, viu? Ô, Camila, você está casada há quanto tempo? Há oito anos. Oito anos? A casada, não. Juntada. Porque o meu papel passado é o CPF novo que eu fiz, chamado Miguel. Não, é casado com... Como é que é? Amigado com fé, casado é? É assim que nossos avós falavam? Então, é o seguinte, o Tom vai pôr uma música... Namorido. E você vai fazer uma declaração de amor para o Pedro, nesse exato momento, debaixo de um sol escaldante, de quase 30 graus, onde você está, né? No meio de um trânsito tumultuado. Eu acho que essa, o Pedro tem que tirar o chapéu para você. O que o Pedro representa? E o que você falaria para ele, para todo o estádio de Goiás, para o mundo inteiro acompanhar? Ó, que seja eterna e quanto dure esse amor, que dure para sempre. Eu agradeço muito a presença dele na minha vida, que fez eu evoluir espiritualmente, com toda a paz, a calma, a tranquilidade dele, porque eu sou uma pessoa ligada no 220. E, claro, me deu a maior benção de todos os tempos, da minha vida inteira, que é o Miguel. Então, um beijo para você e feliz dia dos namorados e para todo mundo. Olha, que gracinha. Quem tem namorado, claro. Que gracinha. Obrigado, viu, Camila? Um beijo para você, Pedro. Um abraço para você. Depois dessa, hein, Pedro? Já comprou presente ou não, Camila? Não comprou esse ano, a gente vai dar uma reduzida nos gastos aí, para quem sabe, nas férias, usufruir numa viagem especial internacional, quem sabe? Parabéns. É isso aí, ó. É isso que a gente precisa. Não adianta você dar um presente caríssimo, aquela felicidade, depois você fica ali, ó, pagando prestação, brigando por causa de conta. É isso aí, ó. Fez um planejamento. O presente dos namorados vai ser organizar uma viagem para o casal. Parabéns, viu, Camila? Um abraço para você.